Olá, eles náticos! Vamos lá para mais uma hidratação, tá? A questão de hoje que eu vou testar vai ser a da Vita Seiva, tá? Ai que babado! Que é esta aqui, tá? Ela é uma desmaia cabelo e ela contém quiabo e babosa junto, tá? Então eu já comecei o vídeo logo assim com um passo a passo Porque eu sei que vocês gostam, vocês me pedem, tá? E eu vou abrir E essa hidratação, ela custa Tá em torno de 23 a 25 reais, tá? Tá nesse patamar de preço Eu já lavei meus cabelos com shampoo Vamos tirar aqui porque tá escorrendo nas minhas costas E tá frio! Né? Então eu já lavei o cabelo com shampoo Eu tirei todo o excesso da água com a toalha O cabelo tá aqui lavadinho E agora vamos lá para a nossa máscara Bom, eu vou colocar ela aqui nesse potinho Com o auxílio da espátula Tá bom? Vocês veem a hidratação branca, bem brilhosa E ela parece uma baba Quando você puxa Sabe aquela baba do quiabo? Ou a baba da... Quem já fez hidratação de babosa sabe, né? Aquela baba da babosa, olha E ela puxa assim Eu vou botar Equivalente a duas colheres Tá bom? Se não der Eu pego mais Hidratação super cheirosa Gostei muito Olha ela como é E... Deixa eu fazer Botar meu cabelo Assim Deixa eu mostrar pra vocês A consistência da máscara Porque eu adorei Essa consistência da máscara Tá? Vou botar ela aqui na mão Pra vocês verem Ela é uma hidratação consistente Tá? E ó Olha como ela é Tá vendo? Ela parece aquelas máscaras Efeito teia Ó Mas ela é uma baba Uma baba do quiabo mesmo Adorei esse efeito dela Parece uma baba Eu gosto de minha Como um... Ah Agora é uma do quiabo Ah Adorei Então vamos lá Bom, eu vou passar no cabelo Mexa por mexa Tá? E você já sente já Que ela dá uma hidratação no cabelo Logo Quando você começa a passar Né? Pelo visto Ela rende muito bem Tá bom? E eu vou passar aqui Mexa por mexa Gente É tão gostoso Pegar no cabelo com ela Você nem imagina A sensação que é Maravilhosa Adorei Tá? E Eu vou passar ela aqui Em todo o cabelo Tá? E no vamos Fazendo Mexa por mexa E já volto com vocês Pronto Já passei a hidratação Em todo o cabelo Tá? Gente Ela é gostosa De pegar É... Eu acho que Quem já fez hidratação Com babosa Sabe como é Como é que pode assim Ah Viscoso Né? Como você vai passando Parece mais Mesmo Aquele hidratação De babosa mesmo Sabe aquele negócio Vigando no cabelo Ai maravilhoso E o cheiro então Nesse fato Bom Eu vou colocar Minha touca laminada Eu fui no centro Comprar essas touquinhas Mas não achei Na loja que eu comprei Que ela vem Com um pacotinho De seis Dizem que é descartável Né? Mas você usou Jogou fora Mas se você tiver cuidado Ela não lasca E é maravilhoso Bom É... Deixa eu ver aqui Eu vou deixar Ela pede pra deixar É... Cinco minutos Tá bom? Então eu vou deixar Ela cinco minutos No cabelo Vou enxaguar E condicionar E vou finalizar Como sempre Tá? Deixando secar natural E venho com minha Escovalizadora E passo ela E faço minha touca E... Venho... Falar... Com vocês O que eu achei Dessa... Ai que babado Da Vita Seiva Tá? Desmaia cabelo Tá? De quiabo E babosa Então... Daqui a pouco eu vou Nós vamos finalizar O vídeo Do nosso Ai que babado Da Vita Seiva Tá? Cadê o nome? Achei Sumiu Vai ser o... Aqui Da Vita Seiva Ai que babado Desmaia cabelo É... Olha esse babado Bom Primeiramente Vou dizer a vocês Que ele é liberado Pra quem faz Lompô Tá? Ele é totalmente liberado E a composição dele É de quiabo E babosa Tá? O cabelo tá assim Olha Maravilhoso Bem soltinho Bem levinho Cheiroso Gostei muito Esse aqui Que é o verdadeiro Ai que babado Tá? Ainda tô bastante O cabelo Deu um brilho Legal Olha as minhas pontas Como estão maravilhosas Né? E... Eu estranhei um pouco Na hora de... Que ele tava secando Porque o cabelo Dá uma aparência Que vai ficar duro Tá? Eu fiz Será que não vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas depois que secou Que eu sequei ele É... Passei a escova alisadora Eu vi que o cabelo Ficou levinho Normal Tá? Abaixou o volume Bastante Hidratou Bastante O cabelo Então eu super recomendo A vocês E... Essa hidratação aqui Ela entra na minha etapa De nutrição Tá? É... Eu vou ler aqui pra vocês Ela fala que a base De quiabo e babosa É liberada Para lompou Tá bom? O creme de esmaia cabelo Ai que babado Vita seiva Foi elaborado Com extrato de quiabo Que possui Princípios ativos Que nutrem Condicionam E reduzem A fragilidade capilar Possui ainda Em sua fórmula Extrato de babosa Que deixa seus cabelos Hidratados Com brilho intenso Fortalecidos E com volume reduzido O modo de usar É... Você passa Lava o cabelo Tá? Passa a hidratação Mexa por mexa E deixa agir por 5 minutos Tá? Eu deixei agir por 5 minutos Enxaguei e condicionei Ele tem a linha completa De shampoo e condicionador Tá? E... O shampoo Se não me engano Tá de entre 14 reais E o condicionador Entre... Acho que 15 a 16 Ainda tem um levinho Óleo Da mesma linha Junto com a Manteiga de óleo De coco Eu amei essa A equipa Bato Da Vita Seiva Muito boa mesmo Pra quem Quer ter uma hidratação Potente no cabelo Tá? E fora aqui Pra quem gosta de usar Babosa no cabelo Já vem pronta Babosa e quiabo Né? Pra vocês Tá bom? Vocês encontram aí Em qualquer loja de cosméticos Tá? Da sua cidade Então essa foi a resenha Mais uma diquinha Pra vocês Do vídeo Vocês viram a consistência aí Que eu mostrei A vocês no vídeo Né? Até em abrir Você sente Ó É uma babinha Então é isso aí Meus amores Até amanhã Porque amanhã Tem vídeo novo De novo Tá? Porque até o dia 30 de agosto É vídeo todo dia Pra vocês Até amanhã Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dá aquele like aí Pra saber que vocês gostavam Do vídeo Tá? E eu fui Tchau, tchau Tchau